Quero você alegre, quero você de bem com a vida. E por que não chamar já a família pra feijoada de amanhã? Será que dá tempo? Porque tem que colocar as coisas de molho. Dá tempo. Dá tempo? Coloca hoje, corta em pedaços menores, igual cortei aqui, ó. Deixa de molho, troca a água, cada três horas vai trocando a água. Aferventa tudo amanhã, vai ficar, ó. Então, jóia. Bora fazer? Chefe Cleusa, vamos começar. Vamos. Já ensinou, então, aqui você vai cortar tudo em pedaços menores e deixar de molho. Vamos mostrar aqui pra essa câmera que tá aqui, deixa eu ver. Essa aqui, né? Ó, então o que a gente tem aqui? Aqui nós temos as carnes de porco. Aqui nós temos o paio. Paio. Aqui a linguiça calabresa defumada. Pode até anotar aí, já, porque é isso que você vai comprar se você ainda não tem. Aqui é a costelinha de porco, salgada. Tá, e aqui? Aqui as carnes de sol, já tirado o sal, já tá tudo prontinho. Perfeito. Aí você vai ter? O bacon pra fazer o temperinho no final, na feijoada. Né? Que aí você vai usar na feijoada, vai usar um pouquinho na sua farofinha. É, aí o alho picadinho e a cebola que tá aqui tampadinha. Cebola picadinha. Joia. E bota um lourinho que não tá aqui, mas louro. E feijão preto, né, minha gente? E o feijão preto. Não pode faltar, né, feijão? Opa! Bora lá, chefe. Quem tá hoje, tá em Londres, a sua norinha? A minha filha, minha nora. Não, minha filha tá em Londres. Minha nora tá na Suíça. E a sua nora tá de aniversário. A minha nora faz aniversário hoje. A gente, Gesilene, eu amo você. Tudo de maravilhoso pra você, que você merece, que você é um anjo. E ela ama mesmo, viu que ela fala o tempo todo de você. Meus parabéns, eu te abençoe. Vamos lá, vambora. Como é que começa a história aqui da feijão? Olha, o feijão já ficou de molho de ontem pra hoje. Tá. Aí eu lavei ontem, deixei de molho até hoje. Hoje eu dei mais uma lavadinha. E vou botar direto na água. Tá jóia. Tá certo? Aí as carnes mais duras, né? Como a carne de sol, né? O pernil também que vem durinho. Vai cozinhar tudo junto. Tá. Pode ser na panela de pressão? Pode, na panela de pressão. Bota tudo junto. Bota tudo, tudo juntinho, né? A linguiça, eu gosto de dar uma refogadinha nela antes e o paio, pra colocar no feijão no final. E a costelinha, eu coloco também a costelinha de porco, ela cozinha muito rápido. Então, quando eu estiver quase cozido aqui, eu coloco a costelinha de porco. Maravilha. E ó, a chefe tá usando a frigigold. É. E é essa panela que eu indico pra você. Tenha na sua casa. E ó o tamanho dela, grandona. Sabe bastante coisa. Sabe bastante feijão aqui. Dá pra fazer uma feijoada pra umas 15 pessoas aqui dentro. Olha que show. Então segura aí, você pode ligar o fogão lá. Daqui a pouco eu volto pra ver como é que tá indo, tá bom? Tá bom. Seu feijãozinho, daqui a pouco eu volto. Vou dar mais um tempinho pra você. Chefe. Como está a sua feijoada? O que você vai fazer agora? Agora eu vou deixar o temperinho pronto. Vou fritar o bacon, fritar o alho, a cebola pra ir adiantando. Daqui a pouco eu vou botar a costelinha. Maravilha, gente. E tá ficando bom demais isso aqui. Agora então é fritar esse bacon aí. Vou fritar esse bacon, botar o alho, a cebola. Aí eu vou jogar as linguiças, vou aproveitar a frigideira, jogar a linguiça, misturar bem pra jogar na feijoada. E aí? Tá pronto. Pronto. Olha lá que beleza. Já que aqui já está bem meio caminho andado e o cheiro tá muito bom. E essa chefe aqui que fez uma feijoada que já tá todo mundo ali amando e aprovando. Muito obrigada. Pegue lá, chefe Cleusa Gaiarsa. Quer mandar um beijo pra quem hoje? Eu quero mandar um beijo pra Sandra Tenório, aniversário. E um beijo pra Dona Isaura de Piracaia. Maravilha. Pereira Barreto. Pegue lá, gente. Colabora com o CAP. Meninos, bora pra feijoada? Com música ou sem música? Com música, né? A minha já tá aqui, ó. Cadê a chefe? Aqui. Vai lá. Pode rolar a música. E eu desejo pra você um final de semana abençoado. Com muita alegria. Com muito samba. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Não esqueça. Ó. Viva a vida na presença de Deus.